Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje nós paramos aqui, Jurássicos, sim cara, nós estamos aqui atrás dessa monta de coisa e nós já sabemos o que tem na nossa frente. O que não nos alegra nem um pouquinho, saber o que tem na frente. E eu não sei se eu vou conseguir passar essa parte, porque tem um carinha com bazuca ali, cara. Então vamos seguir como se não houvesse amanhã, escondidinho, passou reto, vai aprender a atirar, maldita. Vai aprender a atirar, nós estamos chegando, Jurássicos, nós estamos chegando. Ok, beleza. Vai aprender a atirar, e eu parei aqui na quina, né. Beleza. É a arma que eu estou querendo, porque eu estou gastando bastante essa arminha aqui. Eu não sei se a gente está no final do jogo, não sei se a gente não está, eu estou preso, eu não acredito que eu estou preso, Jurássicos. Ah, eu não acredito que eu estou preso, cara. Isso é muito triste, olha que vídeo legal para começar. Olha como a gente começou bem o vídeo. Aê, saí, sai, desgruda, maldito. Anta. Vamos nessa. Eu fiquei preso, eu não acredito que eu fiquei preso. Comecei bem pra caramba o vídeo. Agora pega o medo de dobrar essa esquina, cara. Nós demos a volta? Eu achei que a gente ia desligar isso aqui, mas nós demos a volta. Bom, a ideia é ir reto. Beleza. Eu estou com 47 de vida. E eu acho que nós não vamos chegar lá. Deixa eu passar pelos raios, nada pegou na gente. Que bom. O medo de virar essa esquina. E ter um bicho aqui, olha. Vamos. Vamos mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tenho. Isso. Beleza. Só dar uma garantiazinha aqui. Ah, tá. Eu já vi que tem uma porta. Muito obrigado. Era só isso que eu queria. Eu não quero deixar o carrinho já. Ah, setor B. Transporte de materiais. Tem uma porta aqui. Eu tenho que puxar o negócio primeiro, né? Porque ali para. Beleza. Vou ter que descer. É, descer. Eu estou com 47 de vida. Setor A. Tá. Quebrou o negócio ali, Jurassic. Para lá não tem mais nada, tá? Bom. Vamos descer, né? Ih, loading. Ih, rapaz. Hum. Que coisa, não? Eu andei desabilitando algumas coisas. Já é um começo. Boa. Boa vida. Tu vai acordar, maldita. Tu vai acordar. Eu sei que tu vai acordar. Pô, nem chegou lá. Minha nossa, velho. Tem um bicho aqui. Eu entrei aqui direto. Como assim, mesmo? Calma aí, calma aí. Cara, que tenso esse negócio aqui. Aê. 97 é alguma coisa. Tem alguém veio, valeu. Cara, quem atirou em mim? Que maldade. Bom, já foi. Ah, tem uma ali. Eu nem vi. Tem um bicho aqui. Agora que eu vi o bicho. Ainda bem que nenhum dos dois veio para cima de mim, né? Isso é muito importante. Mais uma que Deus levou. Mais alguma. Não deixe que tenha mais uma. Tem. Tem, 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 tem. Que tenso. Aê. Desligamos o outro. Beleza. Cara, que maldade fazer isso com a gente. Tô com 51 de vida de novo. Será que era para mim cair com o carrinho aqui, Jurássicos? Não tem nada atrás da parede? É que agora fica o medo, né? Ah, não, 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 não. Eu já te vi, tá beleza, tá tranquilo, querido. Calma aí. Não se revolte. Jurássicos, eu vou lá puxar o carrinho, velho. Porque é mais legal que o carrinho. Eu vou jogar o carrinho sozinho. Tive uma ideia. Vou jogar o carrinho sozinho. Né? Se não for, é porque não é o momento. Vai lá, carrinho. Conto com você. Tu vai mesmo? Ah, ele para. Carrinho esperto. Beleza. Então, já que ele para, vamos descer. Vamos descer. E eu vou ter que enfrentar aquela galera... Nuzinho, praticamente. 51 de vida. Os caras estão muito longe para me atacar isso aqui. Calma aí, calma aí. Deixa eu carregar. Deixa eu carregar. Beleza. Aparece, maldito. Eu sei que dá para tudo ver... Ei! Que maldade. Morri assim, cara. Não vou nem cortar, Jurássico. Continua aqui. Agora eu já sei que tem lá embaixo. Eu preciso lá embaixo. Eu preciso lá embaixo. Que coisa não. Eu preciso lá embaixo. Tá, mesmo assim, vamos descer com calma. Ah, eu estou tirando um negócio errado. Lógico, não carrega essa porcaria. Beleza. Detonamos tudo aqui. Não ativei. Que coisa linda. Era só pular. Tem outro aqui. Agora eu já estou ligado em vocês, amiguinho. Já estou ligadinho em vocês. Vai dar 100? Ah, 97. Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, eu não ativei a galera. Então, teoricamente, é para eu conseguir ir na paz. Aqui. E você também, amiguinho. Isso. Muito bonitinho. Beleza. Matei a galera. Agora eu não posso esquecer que lá no final tem um camaradinha. Deixa eu trocar isso aqui. Porque essa daqui é um tirinho. É a coisa mais linda do planeta. Eu quero matar aquele carinho ali. Ah, eu acertei, velho. Ah, tá. Ai. Aparece ali, ó. Não está pegando, cara. Como assim, Mê? Como assim? Ele vai quebrar a caixa. Que droga. Eu vou passar daqui. Vou tentar passar reto. Cara, deve estar muito cheio de coisa aqui, Jurassic. Não quebra a caixa. Não quebra a caixa. Beleza. Pulão. 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 Cara, ele gruda no raio. No trilho, Jurassic. É muito frustrante ver essa porcaria grudar no trilho. Não foi. Agora matou. Matou, né? Diz que matou. Olha aqui. Oi. Mata. Oi. Oi. Matou. Matou. Se ele não atirou em mim, é que matou? Freeman. Freeman, meu querido. Não morre, queridão. Tem um raio. 24 de vida, cara. Ai, que coisa bonita. Pronto. Detonei aquela porcaria. Eu queria mais uma vida. Ia ser tão importante mais uma vida. Um tirinho já era, Jurassic. Cada vira... Ui, tá cheio de gente. E eu não tô com arma legal. Aparece aí, modi? Tu não é o cara? Eu fiz ele em pedacinhos, mas eu já vi que tem outro. Tem ninguém aqui. O outro tá aqui. Não tá aqui? Tem um negócio de vida ali, Jurassic. Mas pensa um cara com medo de aparecer. Ah, tá, 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 tá. Eu te vi. Morreu? O que que deu, velho? Os dois morreram. Mas quem tá atirando em mim, velho? Eu não vejo ninguém. Isso me deixa muito triste. A não ser que eles abrem aquela porta vermelha, né? Aí, tudo bem. Aí é meio que explicável. Esse negócio aqui. Pegar um negócio de vida. Beleza. Vamos pra cá. Ai. Aqui. Minha nossa. Pega esse medo. Vai fechar uma e abrir a outra. E eu tô com 39 de vida. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Só um lado, né? Só um lado. Ai, tem vida, tem vida, tem vida. Cara, isso demora muito pra morrer. Isso é muito ruim. Morre, querido. Morre. Seis de vida. Não, tem outro, cara. Ah, que sacanagem, Jurássicos. Cara, eu vou chegar lá. Olha o corte. Cara, o cara não morreu, tá ligado? Agora faleci, maldito. Oh, minha nossa. Tem um negócio aqui. Tá, calma aí, calma aí. Muita calma nessa hora. Diz que tem uma vida aqui. Isso, querido. Diz que tem uma vida aqui pra mim. Tem que abrir esse negócio aqui, Jurássicos. Não tem ninguém aqui não, né? Não tem ninguém aqui não, né? Tem só um pedaço da galera. Tô com 54 de vida. Já é alguma coisa. Abrir assim na cara, dura assim, é muito ruim. Tem bicho aqui dentro. Oi. Como assim? Como assim, menino? Como assim? Que maldade é essa no coraçãozinho, cara? Tu vai dizer pra mim que eu tenho que passar correndo e entrar na porta. Passar correndo e entrar na porta. Não, não dá certo passar correndo e entrar na porta. Definitivamente. Velho, como assim, hein? Beleza. Em pézinho. Pulinho. Passei Jurássicos! Minha nossa! Eu passei por aqui. Vamos ver o que tem. Abriu. Abriu. Tem um Dr. Food mesmo. Ah, não vou nem perder tempo com vocês, tá ligado? Olha só, velho. Eu não cheguei nessa parte aqui, Jurássicos. Definitivamente eu não vim até aqui. Esse aqui é tudo novidade pra mim agora. Olha que doido que é isso aqui, cara. Ah, tem uma vida ali. Que coisa bonita. Tem um negócio aqui também. Dá pra subir aqui? Eu não consigo entrar ali. Muito bacana. Gostei disso aqui, hein? Bem bonitinho. Vamos vim pra cá. Pegar a vidinha. Olhando pro parede. Olhando pra parede. Nossa, vai ter muito corte esse vídeo, Jurássicos. Bom, mas nós vamos ver o que tem mais pra frente no próximo vídeo. Não esquece daquele joinha favorito pra ajudar na divulgação. Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. Compartilhe também nas redes sociais que isso ajuda bastante. E me deixa eternamente grato. E a gente se vê. Eu já tava conferindo pra ver se tinha gravado o vídeo, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Jurássicos. Até mais. E até mais. Tchau. E aí,BRU. E aí,BRU.